Oi gente, tudo bom? Eu espero que esteja tudo ótimo E hoje vai ter resenha de lançamento aqui no meu canal Mas antes de dar continuidade ao vídeo, eu quero dizer que é um alerta, tá gente? Fiquem prestando atenção, porque o YouTube não está enviando todos os comunicados de novos vídeos E isso não somente no meu canal, muitos youtubers estão reclamando Então você que se inscreveu no meu canal e que quer estar sempre recebendo as notificações dos vídeos Cliquem naquele sininho, tá gente? Aí todos os vídeos que eu lançar, porque eu lanço todos os dias, vocês irão receber e poderão assistir, tá bom gente? E também quero pedir que compartilhem muito esses vídeos, tá? E deem muitos likes para divulgar e ajudar o canal a crescer E se expandir cada vez mais e mais Se tornar uma big família cada vez mais e mais Então gente, hoje como vocês já viram aí no layout Eu vim fazer a resenha do novo Aurean Turquesa da Eudora Gente, recebi essa amostrinha ontem E fiz o teste ontem mesmo para poder gravar essa resenha e liberar hoje para vocês com exclusividade Aqui no meu canal, tá bom? Eu não recebi as notas olfativas dele Mas eu iria dizer o que eu senti ao fazer o teste, tá bom? Primeiramente, gente, ele tem uma saída muito fresca Levemente cítrica Porém, um toque adocicado Já gostei da saída do perfume Logo que essa parte sai, esse cítrico Começa a entrar um floral maravilhoso branco Muito bom E eu sinto de fundo um leve jasmin Maravilhoso Porque eu amo nota de jasmin Principalmente esses florais brancos deliciosos E ele não é doce Ele é um doce, mas é um doce floral Gostoso Maravilhoso E achei elegantésimo Assim como o frasco Amei, gente Amei Achei muito chique Esses novos frascos da linha Auriem da Eudora Eles sim acertaram muito Nesse novo, né? Nessa nova embalagem Achei maravilhoso O tempo dele de fixação na minha pele, gente Foi de seis horas Por quê? Porque eu achei ele com uma pegada mais aquática Ele é mais aquoso Talvez nem seja aquático Mas ele tem, sabe, gente Uma coisa aquosa Eu achei incrível esse perfume Achei bem diferente dos atuais Que nós estamos acostumados na perfumaria, tá? E o tempo dele de projeção foi de uma a duas horas Ou seja, boa fixação e teve uma boa, razoável projeção Então é isso, gente Essas foram as minhas primeiras impressões com o novo lançamento da Eudora Que é o Auriem Turquesa Chiquetésimo Maravilhoso Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E não se esqueçam Aperm o sininho para estar recebendo as notificações dos meus vídeos E vocês estarem sempre à frente, tá bom? Então fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau